O livro Cartas Fantasmas, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga, em 1959. A obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e pesquisas. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prose. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje a gente conversa com o escritor Adilson Vilaça. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui, adorei o convite. Já estive outras vezes na TV Assembleia e hoje nós falaremos de um livro que é importante não só do ponto de vista literário, atualmente, porque além de ser um livro que é um romance histórico, ele ao mesmo tempo ele é testemunhal, porque eu morava na cidade de Ecoporanga na época desses acontecimentos da década de 60. Então, vamos falar dele. Na verdade, nós somos com dois livros seus aqui na nossa mesinha. Vocês já têm mais de 40 livros publicados, né? Se der tempo a gente fala um pouquinho de outros projetos, outros gêneros. Mas esses dois livros são dois romances. Eles têm um cenário histórico, né? Real. Ninguém melhor do que você mesmo para contar um pouco disso. E um é o Cotaché, que é um livro mais antigo. E o recém-lançado é o livro Cartas Fantasmas. Fala um pouquinho para a gente sobre esses projetos que são interligados. Sim. Historicamente, eles têm uma ligação como fato histórico. O Cotaché é um acontecimento, está situado no período de um acontecimento histórico, que foi a criação do Estado de União de Jeová. Havia um território entre Minas e Espírito Santo, que era disputado pelos dois governos. Os dois estados disputavam, disputavam de maneira acirrada, usando força militar para saber quem seria o dono do território. Então, havia municípios nesse território que tinham duas jurisdições. A pessoa nascia, podia ir no cartório e se registrar como mineiro ou, então, como capixaba, no outro cartório. Havia a Igreja Católica dos Mineiros, a Igreja Católica dos Capixabas. Os padres brigavam entre si. Então, os pastores também. Enfim, era uma região que tinha muita divisão, muita violência por conta disso. Uma região de conflito, né? De conflito. Conflito territorial, conflito de identidade. Exato. E o que ocorria também, no rastro disso, é que muita gente, que um cara matava um em Pernambuco, ele dizia, onde que eu vou me esconder, me acoitar, como eles diziam. E ia se acoitar lá no território contestado, porque era praticamente um território sem lei, uma polícia prendia, a outra soltava. Então, era muito fácil da pessoa ficar por lá incógnita nesse território. Bem, então, um baiano, chamado Delino Alves de Matos, de Alagoinhas, na Bahia, foi para a região para ser professor. Uma fazenda construiu uma pequena escola e tentou arranjar o professor, professor de alfabetização, tentou arranjar o professor com o governo capixaba e com o governo mineiro. Não conseguiu nem com um, nem com outro. Então, o fazendeiro resolveu contratar, por conta própria, um professor. E foi nessa história que apareceu o tal do Delino Alves de Matos, para ser professor das crianças lá nessa fazenda. E ele, logo que se instala lá, ele vê que havia camponeses que tinham uma vida, se na extrema miséria, e ele começa a coordenar um trabalho com esses camponeses de construção de suas casas e tudo, e se torna um líder. Um líder espiritual e, logo adiante, um líder político. Ele tinha muito do que se parecia com o Antônio Conselheiro, de Canudos. Só que ele tinha mais objetividade política, mas usava, para falar com os camponeses, o livro de Êxodos, da Bíblia, né? Então, ele recorria a Êxodos para falar da necessidade de fazer um paraíso na Terra, de chegar à Terra prometida e que era ali mesmo. Ele, então, ganha fama e começam a pedir que ele seja uma liderança definitiva. E ele tem a ideia, o Delino Alves de Matos, de fazer um novo Estado ali. Isso tudo são fatos históricos. Históricos. Isso foi chamado, pelas autoridades capixabas, de Canudos Mirim. Tem uma CPI feita na década de 50, propriamente em 1953, sobre o Estado União de Jeová. Você considera que é uma história já reconhecida aqui no Espírito Santo? É uma história que, enfim, eu particularmente acho que a história do Espírito Santo na sala de aula, ela tem um espaço ainda pequeno. Mas, qual a importância de tratar isso e de passar fatos reais da nossa história? Porque o seu livro, ele acaba também, apesar de ser um romance, ele acaba também passando isso, né? Fatos históricos. Certo. Como é que você vê isso? É, aliás, no livro, no final dele eu boto um apêndice com extratos da documentação histórica, inclusive editais assinado pelo governador Delino e tal, porque como no período em que eu fui lançar o livro, na sua primeira edição, em 1997, havia pessoas que até duvidavam da existência desse Estado. Então, eu falei, não, eu vou aproveitar e colocar uma documentação histórica que serve até para quem queira dar andamento poder saber onde recorrer, onde ele vai encontrar as CPIs, os outros documentos e tal. Então, o livro tem esse registro. E até mesmo, Adilson, talvez para separar os limites daquilo que, de fato, é o fato histórico e daquilo que é o romance, né? Porque aí você tem uma mistura. Quanto a isso, eu sempre procurei tomar um cuidado, assim, não ficcionar o fato histórico em si. Então, mas há coisas que você tem de ficcionar obrigatoriamente. Então, vejamos, um exemplo. O distrito de Imburana, em Acoporanga, certa vez, em 1952, por aí, ofereceu um grande almoço para o governador Delino Alves de Matos. Então, o governador Delino Alves de Matos gostou muito do almoço, foi muito elogiado. Mas o que teriam comido naquele almoço? Como que eu iria saber? Bem, não há como saber, a não ser por reconstituição. E quando você vai reconstituir, você começa a ficcionar. Então, eu tive de perguntar às pessoas. Não tinha nem uma mulher que morasse lá mais, ou tinha morrido, ou tinha ido para o norte, tinha desaparecido, que esteve fazendo comida para o tal banquete. Mas eu perguntei às que moravam lá. Se você tivesse de oferecer um banquete para uma pessoa muito importante, o que você faria de comida? Faria galinha com quiabo, um pimentão recheado com carne moída. Então, eu constituí o cardápio desse almoço. Dentro da realidade da época. Dentro daquela realidade contextual, de maneira que não fosse uma coisa dissonante. Inclusive, a revista Globo Rural publicou, como as receitas do Estado, União de Jeová e tal, porque isso aí eu não tinha documento e não tinha também o testemunho de ninguém que me dissesse como foi. Mas o resto, o fato histórico está sempre alicerçado no testemunho, na fala de depoentes e em documentos históricos. Agora, como eu disse, há partes que você tem de ficcionar obrigatoriamente para suprir algumas lacunas. Então, esse fato histórico acontecido lá, ele tem seu ápice quando o Delino instala o Estado, União de Jeová. Em 1952, ele está definitivamente instalado. Governo provisório, com secretariado, com bandeira, hino, hino muito bonito, está aí no livro. O autor foi José das Virgens Caiado, que era conhecido como Zé das Virgens. O Zé das Virgens era um bom letrista, um bom poeta. Então, o hino diz assim, meus colegas lavradores, companheiros de jornada, plantamos frutos, plantamos flores, não somos donos de nada. E vai daí adiante. O hino é muito bonito, pena que eu não sei cantar, senão eu até cantaria. Mas é muito bonito o poema, né, que serviu de letra, é lindo. Bem, os estados do Espírito Santo em Minas Gerais, que brigavam entre si por conta desse território de 10 mil quilômetros quadrados, né, e mais um pouquinho, cento e poucos quilômetros, eles resolveram se unir. Eles brigavam pelo território e, de repente, viram alguém pegando o território deles, com apoio do governo federal, apoio do governo de Getúlio Vargas. Então, os dois estados se uniram, o governador Joanes dos Santos Neves e Juscelino Kubitschek se encontraram e decidiram agora, em vez das suas polícias brigarem, elas iriam brigar juntas contra o inimigo comum. Não teve comando unificado, mas a polícia mineira com comando de Minas, a polícia do Capixaba com comando do Espírito Santo, mas as duas com o mesmo objetivo. Com uma unidade. Com uma unidade. E conseguiram, então, embora o Delino, prevendo que isso poderia ocorrer, ele tinha armado uma milícia com 866 homens a cavalo e armados com carabina ou fuzil. A carabina é muito semelhante ao fuzil. Então, apesar dele ter já uma milícia considerável, ele foi derrotado. Mataram todas as lideranças do Estado União de Jeová e supostamente o Delino foi morto. Eu tive só relato da Tucaia dele. Eu não tenho um documento que diz assim, o Delino morreu. Por isso, supostamente. Então, eu digo supostamente que, embora 95% das evidências conduzam a que ele tenha sido assassinado, mesmo naquela Tucaia, naquele episódio, eu não posso afirmar definitivamente. Que, para você afirmar definitivamente, seria bom até ter uma cestão de óbito. Isso não tem. Eu tentei achar... Ah, ocorreu muito um fato que é de falastrões, pessoas que tentaram se apossar da identidade do Delino, se alardearem, para dizer, não, que eu sou o Delino e tal, que era um meio de conseguir, às vezes, algum benefício com os camponeses, mas o Delino, conforme a descrição física dele, obtida com os alunos dele, os alunos dele são todos vivos ainda, né? Os alunos daquela série ginasial, eles têm mais ou menos a minha idade. E o fazendeiro que o contratou, eu ainda consegui entrevistá-lo, agora ele já é falecido. Inclusive, no documentário que foi feito sobre o caso, ele dá entrevista. Então, eles descreveram o Delino como sendo uma pessoa pequena, franzina, clarinha, de cabelos pretos, e tal, de voz mansa e tudo, com jeitinho de padre, andava sempre com palitozinho preto, camisa branca e palitozinho preto. E com a Bíblia numa sacola, que ele sempre tirava a Bíblia desse imbornal para fazer suas pregações. Então, já teve gente que disse, ah, o Delino, na verdade, ele está vivo, está morando ali num bairro tal, em Cariacica. Aí eu lá, aí encontrava um cara grandão, e falava assim, o senhor Delino Alves de Matos, esse documento aqui que o senhor fez, o cara acabava confessando, que não, é que uma vez, para resolver um problema... Eu acabei usando o nome... Eu usei o nome. Então, eu fui atrás de o Delino em Rondônia, eu fui atrás de o Delino no Mato Grosso, eu fui atrás de o Delino na divisa do Paraná com Santa Catarina, em Paraty, no Rio de Janeiro, em Alagoinhas, que foi a terra que ele nasceu, que ele teria voltado para Alagoinhas, fui lá, encontrei parentes dele, mas ele nunca voltou para lá. Enfim, onde eu pude procurá-lo para ver se ele estava vivo, eu jamais o encontrei. Mas eu não tenho meios de dizer taxativamente que ele foi assassinado naquele dia. Mas o tropeiro, que vai dar depoimento, o pistoleiro, diz, nós matamos ele e tal. Então, enfim, o Delino morre, esse estado é dissolvido, Espírito Santo e Minas Gerais dividem o território ao meio, fazem um grande acordo, foi feito em 1953, ratificado depois em 63, já nos governos de Francisco Lacerda de Aguiar, pelo Espírito Santo, que era conhecido por Chiquinho, governo do Chiquinho no Espírito Santo e governo de José de Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Então, o acordo é ratificado e parecia que esse caso chegou ao fim. Só que ele teve um desdobramento, que é o que trata Cartas Fantasmas. Adilson, então vamos fazer um intervalo e aí a gente volta com Cartas Fantasmas, pode ser? Ok. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor Adilson Vilaça. Adilson, já falamos um pouquinho sobre o Cotaché, principalmente sobre esses fatos históricos, né, que são o cenário do romance e agora vamos partir para o seu romance mais recente, que tem a ver com essa história, eles têm uma interligação, que é o Cartas Fantasmas. Conta um pouquinho para a gente sobre esse livro. Pois é, com o fim do Estado União de Jeová, as lideranças foram assassinadas ou desapareceram da região e os camponeses que tinham ganhado terras na reforma agrária do Estado União de Jeová ficaram por lá. E esses camponeses começaram a ser expulsos por latifundiários, por fazendeiros que diziam que a documentação que eles tinham não valia nada, que era recibo de posse, ainda recibo de posse, dado por um governo que existiu e não existia mais. Então, esses camponeses começaram a ser massacrados, expulsos, as casinhas deles eram queimadas e tal, e isso levou a um ponto em que eles se uniram e fizeram uma revolta. Essa revolta, ela foi crescendo em proporções, né, era uma população camponesa muito grande, um contingente enorme, e os camponeses começaram a tomar os povoados. Quando eles chegaram ao ponto de ameaçar, tomar a cidade de Eucoporanga, então houve intervenção, já tinha contingente de polícia militar muito grande lá, houve intervenção do exército. Então, a Eucoporanga ficou sobre toque de recolher, e os soldados instalaram barricadas nas ruas, trincheiras, tudo preparado para a invasão. Essa invasão, infelizmente, não ocorreu, porque o comando do exército tentou fazer um acordo com os camponeses, que acabou dando certo, que seria oferecer terras no norte do Brasil a eles. Então, as famílias que estavam com os documentos e cadastradas, inclusive um cadastro já feito pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, essas famílias foram, então, contempladas com terra e o transporte lá para o norte. De maneira que elas logo, e além disso, a terra era multiplicada. Se tinha três alqueires, passava a ter 30, sempre multiplicado por 10, e era no máximo que cada um tinha, era 10 alqueires lá na região do Contestado. Os primeiros foram embora, escreveram para os outros, dizendo assim, olha, aqui tem terra à vontade. Você pode ver que aqui não tem problema. Tem terra à vontade, sem ninguém ocupar. Então, a população da região começou a se mudar para o norte. Teve um grande fluxo migratório. Grande fluxo migratório. Aquele êxodo enorme. Todos os dias passavam carros lotados de pessoas, aqueles pau-de-arara, ou então combis, né? Na época, a combi era um carro, assim, considerado muito moderno, né? Era a van de hoje em dia, era a combi, né? Então, passavam as combis com famílias que tinham uma renda um pouco melhor, contratavam a combi para ir embora. E iam com tudo. Com tudo. No rastro dos camponeses, os comerciantes dos povoados, das vilas, dos distritos e da cidade começaram a ir embora também, porque você ia vender para quem, né? Então, foram instalar suas lojas lá no norte do estado. De Paraná, em Rondônia, tem mais ecoporanguense do que ecoporanga. A população caiu em mais de 85%, descendo de cerca de 86 mil para 13 mil, isso numa década. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Então, todo esse pessoal se desloca lá para o norte e o livro Cartas Fantasmas vai contar isso. O ponto de vista, está expressando, manifestando o ponto de vista de um policial, de uma criança que viveu essa história, que escreve cartas, por isso as cartas fantasmas, que elas ficaram abandonadas durante muito tempo, de um pistoleiro, um tropeiro, uma militante de um partido comunista, que vai para lá para fazer a organização campesina, como eles diziam, e de um cronista que, enquanto isso tudo ocorre, ele conta como que foi fundada a cidade de ecoporanga e os percalços que ela viveu, né? De ter um ápice, o extrativismo de madeira no ápice, tornou a região rica. E depois ela teve uma queda brusca, virando um lugar pobre, com os camponeses indo embora, sendo feita a erradicação dos cafezais em 66, acabou a madeira. O local, além de ter sido palco da violência pelo conflito de terras, agora é um local empobrecido. Então, esse deslocamento e esse grande evento que esvazia a ecoporanga é o material desse livro, é o tema desse livro. E, principalmente, ele trata, com muita crueza, da violência que foi cometida por todos os lados. dos camponeses, dos fazendeiros, das polícias, a violência cometida na região, que ecoporanga era um lugar temido. As pessoas tinham medo de ir até lá, porque havia pistoleiros e mais pistoleiros, e matava-se por nada, qualquer discussão resultava em morte. Claro que isso hoje mudou, ecoporanga é uma cidade pacata, o problema agora é na grande vitória. Eu ia, inclusive, perguntar isso, se você vê hoje reflexos desse contexto histórico conflituoso, bem tumultuado hoje em dia. Sim, esse conflito existe, o Espírito Santo tem na periferia dele uma pistolagem muito bem formada, que tem raiz nessa formação no interior. Ecoporanga contribuiu muito, mas outros lugares também contribuíram, como aqui na região de Anchieta, aqui, Iriri e tal, e lá, Piúma, e lá no norte, Pancas, que era um lugar também de muita pistolagem. Mas ecoporanga é o centro, uma formação de pistoleiros, então as pessoas, é até bom que ninguém saiba muito disso, mas a gente tem de falar. A coisa mais fácil no Espírito Santo é você contratar um pistoleiro para matar alguém. Se você se desentende com um colega de trabalho, você não precisa fazer muito, não, só se locomover para alguma periferia dessa e falar com alguém que você encontra pistoleiros a serviço. Normalmente eles estão a serviço do tráfico, eles não estão do tráfico, eles prestam serviço para o tráfico, inclusive os traficantes não gostam muito dos pistoleiros, que o pistoleiro pode matar também o traficante de um ou de outro grupo, desde que ele seja pago. E essa pistolagem do Espírito Santo tem essa raiz no interior e no conflito de terras principalmente. Adilson, já falamos sobre os dois livros, Eu queria falar um pouco também sobre esse projeto de intercâmbio cultural da editora, né? Você lançou esses dois livros, outros também, pela editora, pela Chiado Editora. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque esse trabalho permite que os seus livros, eles não fiquem limitados aqui ao Brasil, né? Não vou falar nem em Espírito Santo, ao Brasil. Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Bem, o bom que tem sido nessa experiência é que antes, muitos dos meus livros ficaram limitados ao Espírito Santo. Com a Chiado, como eles... Que na verdade, desculpa te interromper, mas na verdade é uma dificuldade dos escritores daqui do Estado, né? Essa, a partir de divulgação e distribuição para fora. Você ultrapassar as fronteiras do Estado. Exato. Então, com a distribuição já no Brasil, por grandes redes de livraria e pelos grandes sites de venda, como livrariacultura.com.br, como Travessa, como Saraiva e tal, isso já dá visibilidade de uma distribuição nacional. E fora daqui, a Chiado mantém, em Lisboa, né? Na região de Lisboa, no Porto, ela mantém uma distribuição muito boa e que atinge com isso, com facilidade, os outros países lusófonos, como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Portugal tem uma ligação com esses países da África, esses cinco países, enorme. A ligação com o Brasil não é tão grande. É interessante isso. Mas essa ligação com esses países, ela é intensa. Por quê? Então, você tem muitos escritores dos países lusófonos da África que são publicados em Portugal. Os brasileiros estão começando. É um pequeno grupo ainda e tal, estão começando. Mas dê uma nova perspectiva em termos de distribuição do livro ser conhecido em outras regiões. E como que as pessoas de casa conseguem ter acesso ao seu livro e também ao escritor, né? Para conversar, trocar uma ideia. Como é que o pessoal faz? Ó, para obter o livro, é fácil. É livrariacultura.com.br, Travessa, os grandes sites de venda de livros, né? E tal, o Cotaxé está lá disponível, outros livros meus estão lá disponíveis. Então, não é nenhum mistério para conseguir um livro de qualquer ponto do Brasil, você recorrendo a esses grandes sites de venda, né? Evidentemente pela internet, o livro está disponível. Agora, para falar com a Dilso Vilaça, também não é complicado. Eu, apesar de não ser uma pessoa com a vida social muito ativa, eu tenho lá a minha continha do Facebook, a Dilso Vilaça. Quer falar comigo? É só ir lá adicionar e tal. Eu normalmente atendo e converso com todo mundo. A Dilso, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa mais uma vez e deixar as nossas portas sempre abertas para que você retorne com mais novidade, para a gente bater um papo uma próxima vez. Muito obrigada. Opa, foi um prazer estar aqui de novo. O programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.